Aplausos Olho para trás Palavras perdidas O que eu vou dizer Oferto a razão Memórias esquecidas Sinto-me perder Tudo é ilusão Se eu sentir Que eu não sou capaz De enfrentar Mais que este passado O amor É tudo Porém Sempre me dá A certeza De estar Ao meu lado Ou ao meu lado Quando desabato Os meus sentimentos Não posso mais Aguentar Que eu vou Esconder momentos Eu quero mais Palavras perdidas Se eu vou dizer Oferto a razão Memórias esquecidas Sinto-me perder Sinto-me perder Tudo é ilusão Eu senti Que eu não sou capaz Entender Marcas do passado Também Quando desabato Mesmo Tudo é ilusão Que eu não sou capaz Ou ao meu lado 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 Se eu sentir que não sou capaz de enfrentar marcas do passado Porque tu nem sempre me dás a certeza de que este era ao meu lado Oh, meu salão